De acordo com os moradores, em 2008 foi assinado um termo de ajustamento de conduta entre Ministério Público, AMA e a usina Chavante, onde ficou definido que ela funcionaria 24 horas por dia com uma incidência de ruídos de até 60 decibéis. Em novembro, ela voltou a operar, mas desde então vem descumprindo o acordo. No dia 19 de dezembro, a usina Chavante foi multada pela AMA em 500 mil reais. No dia da medição, foi constatado que ela estava com barulho acima do permitido. A usina Chavante foi construída em 2005 em uma área residencial. Aqui, o barulho é insuportável. A casa mais próxima fica a 100 metros da usina. Além do barulho, os moradores reclamam também do cheiro de óleo queimado. Tem um fedor de óleo queimado dia e noite. Eu pôr minha roupa para enxugar no arão e fica toda fedida. Sem saber mais o que fazer e a quem recorrer, os moradores da região se reuniram para definir o que será feito em relação à usina. Eles estão indignados com a situação. Hoje, a comunidade vive num índice de intranquilidade muito grande. As pessoas não conseguem descansar. As crianças não conseguem se concentrar nos estudos. A gente não consegue descansar porque você não dorme. Então, você não consegue repor as energias e o seu organismo reclama isso. Então, nós temos vários problemas aqui na comunidade, várias reclamações de doença, já causando um adoecimento na população, no local. Qual seria, então, a solução? Solução adequada, no nosso entender, é eles isolarem a fonte. Ou isola a fonte ou muda o local de funcionamento. Porque isso é uma afronta à legislação que garante à população a tranquilidade. Obrigado. Obrigado.